E aí, beleza? Aqui é o Leo. Vamos fazer um gameplay do Tartaruga Ninja e Battletoads, um jogo bem maluco. Tava dando uma navegada na internet, né? A gente descobri esse game aí. Vamos fazer um gameplay e vamos vendo o que que dá. Primeira vez que eu tô jogando. Então vamos nessa. Tartaruga Ninja e Battletoads, Battletoads e Tartaruga Ninja. Vou nesse primeiro aqui. Tartaruga Ninja pra escolher. OK! 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 Oh, I'm Mondo, dude! Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 E aí